Dia 25 de novembro é considerado o dia nacional do doador de sangue e o Banco de Sangue aqui da cidade de Barra do Gaças está com uma campanha a semana do doador de sangue. Isso, o Banco de Sangue se preparou para a semana inteira não só para o dia nacional do doador fizemos uma preparação especial com camiseta, com lanche reforçado e estamos fazendo divulgação nas mídias para chamar o pessoal para relembrar a importância do trabalho, a importância da doação do Banco de Sangue. A população tem atendido o chamado do Banco de Sangue, está atendendo as expectativas? Sim, a população de Barra do Gaças e região sempre atende a nossa expectativa está sendo até de uma forma interessante, antes tinha uma muvuca, um aglomerado muito grande por causa dessa questão da pandemia, está tendo um fluxo constante, é interessante e pensando nisso a gente também está tentando estender um pouco mais além dessa semana, mais tempo com essas doações, para não evitar aglomeração. Quem quiser doar, precisa vir aqui, como que funciona? Então, tem umas regras básicas, vai passar por uma triagem clínica mas assim, de maneira geral a gente orienta a ter se alimentado a uma hora pelo menos, ter uma noite de sono anterior de pelo menos 5 horas se fizer uso de alguma medicação ou tiver algum problema de saúde a gente vai verificar caso a caso na triagem e a questão da idade de 16 a 18 anos tem que ter autorização dos pais acima dos 18 anos, só com documento com foto. Alessandro, é mais um doador que está presente aqui no Dia Nacional do Doador de Sangue? É, a gente tem que tirar o medo do coração e vir ajudar as pessoas porque doar o sangue você vai estar ajudando alguém que precisa, você vai estar salvando vidas então, nada mais, nada menos que você tem que ter amor ao próximo então, eu convido você a vir ao Banco de Sangue hoje é dia 25, dia do doador de sangue e você tem que estar aqui você ainda mais vai ganhar uma camiseta dessa aqui, linda aqui e é isso aí, vamos doar porque o povo precisa e ficou esse tempo todo com essa pandemia, muitas pessoas estão com medo de sair de casa, mas não tem perigo aqui, está tudo higienizado o povo está todo mundo preparado aqui para fazer as coisas bem feitas e foi rápido, é coisa de 5 minutos você está doando sangue e já está pronto para ir para casa Alessandro, há muito tempo você doa sangue? Tem 20 anos que eu estou doando sangue nunca me arrependi, sempre você sai com o coração tipo assim, que você fez algo melhor para as pessoas você teve amor pelo próximo então, vou doar sempre até o último dia da minha vida Doi sangue, doi vida a qualquer momento, mais informações aqui na tela do Comando Geral com imagens Alessandro e Uri, Rodrigo Farias para o Comando Geral o Comando da Notícia E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto